O ganhador do prêmio de melhor ator no Oscar de 2023, Brendan Fraser, conquistou o título ao interpretar um professor com obesidade mórbida. E para isso, ele precisava diariamente de horas no processo da maquiagem. O personagem do filme A Baleia, que também levou a categoria de melhor cabelo e maquiagem, pesava 272 quilos. Para dar vida a ele, o ator passava por mais de seis horas de preparação diariamente na maquiagem. E a maior parte do tempo era para colar as próteses. O responsável pela transformação foi o maquiador Adrian Morotti, que revelou que o principal desafio da maquiagem foi produzir algo realista e respeitoso. O que ele conseguiu, já que nenhuma das marcações das próteses são vistas durante todo o longa. Mas o trabalho de desenvolver elas também não foi fácil. Para isso, foram criadas várias partes diferentes, feitas por uma impressora 3D. Depois, essas próteses eram pintadas com spray e usadas dependendo da cena. E você, o que achou dessa transformação?